Todos sabem a importância que é de criar uma política de habitação séria na cidade. Agora, a habitação séria é a habitação sem demagogia. Imagina uma pessoa que comprou uma casa, comprou um lote lá no castelo e lá tem uma área verde em frente. E, de repente, porque o prefeito bem quis, vai fazer um conjunto habitacional para enfiar aquele tanto de gente lá sem pensar nos efeitos que aquilo ali gera. Esses efeitos são chamados de impacto na vizinhança. Aliás, impacto que vai afetar o sistema viário, os equipamentos públicos, uma série de coisas mudando aquele contexto. A população tem que se revoltar, sim, porque, inclusive, o vereador fez uma pergunta direta aqui ao prefeito Fuad Nomã. O que ele respondeu? Que não iriam mexer em nada do castelo. Eu só queria falar com a questão do bairro Castelo, vereador, que não tem nada de fazer nada no bairro Castelo. Já foi suspensa essa obra há muito tempo. Nós não estamos planejando fazer nada lá no bairro Castelo. Está suspenso. E não deu nem uma semana. Nenhuma semana estava lá, máquina, pronta para começar a obra. Gente, isso é surreal. É surreal. Se o chefe do Poder Executivo, a pessoa do maior cargo, em frente a 41 parlamentares, responde que não vai se mexer no castelo, a gente tem que sair daqui tranquilo. Mas não dá nem uma semana. Tudo mentira. Ninguém aguenta um negócio desse. O prefeito Fuad falou que não ia fechar aeroporto. E aí, o que acontece? Vamos fechar o aeroporto. Então, assim, ninguém suporta uma coisa dessa. O plano diretor, a lei de desocupação do solo, precisam ser respeitadas, porque, inclusive, quando foi ter uma alteração de via residencial para a via mista lá no Buritiz, e eu vim aqui fazer oposição àquele projeto ridículo que a prefeitura colocou aqui, base tratorou, está lá a rua entupida de carro, porque já mudou a configuração. E assim caminha a nossa cidade. Coisas sem contexto, nada sendo feito com lógica. A gente vive a maior crise da nossa mobilidade. Nós não temos um lugar para, de fato, fazer as habitações. Mas estão lá os imóveis do SEM, é tudo desorganizado. Ninguém aguenta mais uma gestão tão atrapalhada como a gestão atual.